Halpem, baixa a pau, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil, mais um vídeo começando. Você que tá chegando pela primeira vez, seja bem-vindo aqui no canal, se inscreve agora, ativa as notificações pra você receber toda vez que eu atualizar vídeo aqui no canal. Você que não conhece o meu Instagram, vou deixar aqui pra vocês, pra vocês estarem sempre mandando suas dúvidas, se vocês não quiserem deixar aqui logo nos comentários, ok? Mas é importante você deixar aqui, porque logo venho responder vocês e já deixo o coraçãozinho pra todos vocês. Gente, lá no direct, os meus inscritos daqui me procuraram, lá tá lotado de perguntas, de conteúdo legal pra trazer pra vocês. Então, por isso, você tem que ativar as notificações pra que quando atualizar, você já receba, já vem correndo assistir, tá bom? Então, lá no direct, um dos inscritos daqui me perguntou, Ana Aranda, será que você pode falar pra gente, quando a gente for visitar a aldeia, o que a gente poderia levar para as crianças e para as mulheres? Eita, o assunto de hoje é isso, gente. Então, acompanha o vídeo até o final. Bom, primeiro, as crianças da aldeia, principalmente os Guarani Kaiowá, as crianças gostam muito, muito, muito de bola, gente. Então, por isso que eu tô aqui nesse cenário aqui, ó, eu montei um cenáriozinho assim, pra vocês entenderem melhor. Lá na aldeia, as crianças, a partir de 10 anos de idade, amam jogar futebol, gente. Lá, a menina, menino. Então, é muito importante vocês levarem bola. Então, gente, vocês podem falar assim, mas e as meninas? O que as meninas gostarão de ganhar? Gente, leva doce, leva pirulito, leva bala, leva bolachinha, comida, gente. As meninas vão gostar, vão amar receber vocês na aldeia. Por que que eu tô falando isso? Porque quando eu tinha 10 anos, eu gostava muito, muito, muito de ganhar doce. Gostava de ganhar pipoca, bala, pirulito. Sabe aquele que você monta um kitzinho? Onde vem bolachinha, onde vem pirulito, bala, chocolate pequenininho. Então, desse daí que eu tô falando pra vocês. Então, você que tem dúvida, né, quando você vai à aldeia, depois da pandeminha, você tenta levar doce, né? E os meninos gostam de futebol, tanto as meninas. Vocês podem levar bola pras meninas, tanto pros meninos, né? Pode ser bola de bôlei, pode ser bola de futsal, de campo, eles vão amar, tá bom? Então, é nóis. Aí você me pergunta, mas e os adultos? O que que os adultos gostam? Levem o quê? O dinheiro. Sempre na aldeia tem pessoas que fazem artesanato. Aí o que que eles querem? Que as pessoas que vai de fora, dentro, comprem os artesanatos, né? Então, você vai lá, tem colares, né? Brinco, que sempre as mulheres indígenas vendem. Então, é isso. Aí você pode, você que é homem, quando você vai visitar a aldeia, você já vai, ah, eu vou comprar alguma coisa, brinco, ou até mesmo que é pra minha namorada, ou pra minha esposa, né? Você tem que já ir com esse pensamento. E mulheres também, né? Ah, eu vou comprar colar pro meu marido, pro meu namorado, pra dar de lembrança. Você já tem que ir com esse pensamento, né? Dentro da aldeia. É nóis. E é isso que eu vim falar pra vocês, né? O que que os Guarani Kaiowá, principalmente crianças, adultos e mulheres, gostariam de ganhar. Então, é isso. Se você souber de alguma outra coisa, ou até mesmo vocês, parentes, que tá aqui no canal, gostariam de ganhar, de umas pessoas que vai visitar a gente dentro da aldeia, vocês podem deixar aqui no comentário, que eu vou estar trazendo resposta, eu posso responder pra vocês e deixando o quê? O coraçãozinho, o coraçãozinho pra todos vocês que acompanha sempre o meu canal, né? E já deixo aqui o meu abraço carinhoso, né? Pra você. É pra você mesma que sempre comenta, que me admira, que ama a minha beleza. É isso. Eu tô muito feliz que eu estou de volta, né? Aqui no canal. E eu pretendo postar mais vídeos toda semana, trazendo pra vocês mais conteúdo. Então, pra isso, vocês têm que fazer o quê? Compartilhar o canal, se inscrever, deixar aquele like. Like é muito importante, gente. Você deixando o like, outras pessoas vão receber o vídeo e vai conhecer. E vão ficar aqui no canal também, acompanhando. É isso, gente, que eu trouxe pra vocês. Que vocês fiquem com o meu abraço. Eu desejo tudo de melhor pra vocês, na vida de vocês, na sua cidade, na sua aldeia. Pra quem não me viu há muito tempo, eu tô aqui no canal sempre, toda semana. Eu tô trazendo conteúdo pra vocês. E o conteúdo de hoje foi isso. O que criança Guarana em Kaiowá quer ganhar, né? De um visitante, né? E esse visitante pode ser você, ó. Você mesmo que tá aí, você pode estar visitando a aldeia. Você que não é indígena, se você pensar, depois da pandemia, visitar a aldeia, você já tem a dica aqui, hein? Se você quiser visitar a retomada, ou a aldeia mesmo, você já tem na mente o que vocês devem levar. Mas não tô falando assim pra vocês levarem uma tonelada de doce, porque na aldeia tem muitas crianças. É só no lugar onde você vai visitar, né? Você já leva uma sacola separada, vamos supor, Então, lá em uma casa você vai achar o quê? Dez crianças, porque sempre eles se reúnem pra brincar. E lá você pode achar cinco crianças, pode ser vizinha um do outro. Então, por isso que eu tô falando pra vocês, tá bom? É isso, gente, que eu trouxe pra vocês hoje. E já vou embora. Que pena, né, gente? Queria ficar mais. Já vai deixando seu comentário aqui, tá bom? É nóis! Tchau!